Olá, estamos ao vivo direto da Bade 2014 em Curitiba, agora com o papo reto com a Bade Jovem. Nessa segunda edição do programa, eu tenho aqui ao meu lado Joyce Sabatik, presidente da Bade Jovem, e Celso Toso, ele também é atacadista e membro da Bade Jovem. E os dois me ajudarão a conduzir esse programa, onde recebemos a diretora do canal indireto da Unilever, Cristiane Souza. Cristiane, obrigado pela presença de você. Obrigada. Para começar o nosso papo, como é que a Unilever se relaciona com o canal indireto? Bom, a Unilever, na verdade, ela tem uma... ela se divide em área interna e área de campo, e na área interna a gente se divide por rota. Então, a primeira grande coisa é que a gente tem uma diretoria para rota indireta, né, de todos os canais que tem um atendimento através de alguém, e tem uma diretoria que atua no desenvolvimento da rota direta, farma e o varejo como um todo. Então, internamente a gente já tem um pensamento único para toda rota independente, se a gente está falando do cash and carry, do farm independente, ou do varejo independente. E no campo, a gente tem uma estrutura por regional de vendas, onde a gente tem um diretor que, na verdade, responde pelo negócio da regional inteira, aí olhando todos os canais. Então, a gente tem uma proximidade muito grande dos nossos parceiros, né, e alguns a gente tem uma parceria diferente, onde a gente trabalha a execução das nossas marcas, a gente chama de atacado especializado, e eles têm todo um trabalho de gestão das marcas na execução do ponto de venda. Então, a gente está falando daí de um trabalho diferenciado das nossas marcas, na apresentação para a Shopper, né, então, com isso a gente tem uma alavancagem de negócios muito mais forte. E qual a importância do setor atacadista, distribuidor, na operação de vocês? Quanto representa o faturamento de vocês? Muito grande, né, praticamente 50%, e é um dos canais que vem crescendo mais na Unilever, então, o pequeno varejo é um dos crescimentos mais fortes. No ano passado, isso foi super avançado em relação ao varejo direto. Esse ano, isso continua sendo nesse patamar, embora a gente veja o varejo direto até se recuperando bem, mas o varejo indireto continua muito importante, e tem uma representatividade muito grande dentro dos nossos negócios. E como é que funciona essa parceria com os atacadistas e distribuidores, diferenciando por canal? O que a gente chama, na verdade, é o atacado especializado. Eles têm um papel diferente para nós, porque eles não levam só nossas marcas, que são líderes na grande maioria, mas eles levam um pouco da nossa execução, do que a gente imagina que a nossa marca pode ter de facing, que pode ter de exibição extra, dos pontos extras, ou como ela deve se comportar em relação ao sortimento, preço. Então, eles têm uma visão maior do negócio, sabem mais das nossas estratégias em como atuar no ponto de venda e conseguem traduzir isso para a shopper de uma maneira muito interessante e que faz com que as nossas marcas tenham um market share alto e que nos ajudam nessa construção há anos. Falando em visão de negócio, vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês como jovens atacadistas, empresários do setor, fiquem à vontade. Eu, primeiro, gostaria de agradecer a vinda da Cristiane exclusivamente para essa entrevista e também o espaço aberto pela New Trade para esse programa, que eu acredito que não vai ficar só em duas edições. Vou passar a palavra para o Celso Toso, que é um atacado especializado de destaque na região sul. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade, em primeiro lugar. É engraçado eu fazer pergunta para a Cris, porque eu já conheço muito do nosso negócio. Eu acho que seria mais fácil ajudar ela a responder. Mas falando como o tema hoje é atacado. Para a Unilever, o que é que representa o atacado especializado, que seria o distribuidor, vamos dizer assim, e o atacado em relação a percentuais de mercado, a espaço de cada um? E se existe um target definido para os próximos anos, se está já nesse target, ou se tem um valor que se pretende alcançar, mais para um lado ou mais para o outro lado? Bom, a gente entende que os dois canais, eles são complementares. Em algum momento, a gente precisa dos dois canais para a gente estar em uma distribuição numérica muito alta, porque a gente sabe, você sabe mais do que todo mundo disso. Mas o que a gente tem hoje é mais ou menos dois terços em atacado especializado e um terço nos atacados generalistas. E a gente acha que está equilibrado. Tem, obviamente, muita coisa que a gente coloca pelos AEs na rua. Isso sempre dá, ano após ano, a gente vem crescendo com os AEs, um patamar até maior. Mas, de qualquer forma, ainda um 70% é um número bom, assim, equilibrado. A gente tem que manter sempre um equilíbrio para conseguir fazer com que os nossos negócios se expandam e também na distribuição numérica. Celso, só para contextualizar, a Ludovico Toso é distribuidor exclusivo da Unilever. Em qual região e qual estado? No oeste de Santa Catarina. Seis abrangem quantas cidades? 250 municípios, mais ou menos. É uma região, um raio até um pouco extenso, mas uma população muito pequena. São 1 milhão e 800 mil habitantes. É bem interior. Agora, é curioso, eu falava com a Joyce antes, que a Unilever não usa essa denominação de distribuidor. E, por incrível que pareça, a gente tem uma parceria já de oito anos, que acho que a gente foi um dos primeiros, começou na época, se chamava DFF. E o que eu falava que é mais curioso, que é uma das empresas com que a gente tem esse tipo de trabalho e a única com quem não se tem contrato, e que, justamente, é que as coisas acontecem de forma mais clara e de pensamento mais de longo prazo. A gente discutia muito qual é a necessidade que o distribuidor tem quando tem um parceiro. Eu vejo que uma das principais necessidades é se ter confiança. E, normalmente, se vem de confiança através de um contrato. No caso da Unilever, não. Isso não acontece. Se vem de confiança através de um plano de longo prazo. As pessoas mudam. A Cris, há uns anos atrás, não estava nessa posição. Hoje está. Talvez, daqui a alguns anos, não esteja. Mas a gente tem certeza que o alinhamento de longo prazo, ele é sólido. Não está a decisão na mão de uma pessoa, de um gerente, de um gerente regional, de um diretor, que seja. É um plano muito maior. Isso é o maior desafio? Você, como atacadista, distribuidor, essa descontinuidade quando muda a pessoa na relação com as indústrias no geral? A gente está falando de um relacionamento. Então, vamos fazer uma analogia a um casamento, talvez. Para um casamento dar certo, acredito que você precise se entregar. Se entregar por inteiro. Para se entregar, o que você precisa? Você precisa ter confiança. Eu acho que no trabalho de distribuição, é exatamente isso. Como é que eu vou me entregar a um trabalho com a Unilever? Se eu penso, mas eu já estou dependendo, 60% do meu faturamento depende deles, e eu estou ficando muito dependente. Não posso. Tenho que frear e arranjar um outro parceiro para equilibrar isso. Entendeu? Então, são posições antagônicas. Eu falo, não, eu preciso fazer isso, mas eu não posso porque eu não me sinto seguro. Então, acho que é o principal, sim. Na sua opinião, Cristiane, qual é a maior necessidade a ser atendida para a Unilever no canal indireto, no caso dos distribuidores? Acho que é alinhamento na visão. A gente procura muito os atacados especializados que têm a mesma cabeça, a gente chama, da nossa, que a distribuição não é a qualquer custo. A gente está realmente procurando executores. E aí, a gente, por isso que eu acho que o Celso tem uma visão muito clara, não passa por uma pessoa. Isso é a visão da empresa. A empresa acredita muito na execução das marcas como o grande poder de alavancagem, de market share. Então, você ter os aliados corretos nesse sentido é que faz a gente ter sucesso, e até em algumas áreas mais do que em outras. Por mais que a gente sempre esteja tentando fazer com que todo mundo fique no mesmo nível, a gente sabe que tem diferenças, mas passa muito pela cabeça do dono. E aí tem muito de um risco de quando não é na cabeça do dono que tem a visão da execução acima de tudo e está na mão de um funcionário, a gente vê muitos picos e vales daquela execução. E aí é onde a gente tem maior medo de continuidade também, porque do mesmo jeito para a empresa, a gente sempre olha a continuidade e, portanto, um dos motivos que a gente também fala até da sucessão ser superimportante é para manter, de fato, o DNA das empresas. E aí a gente tem, do outro lado aqui também, sempre que olhar como que a empresa está se planejando no plano de sucessão dela. Mas o grande desafio, o grande motivador desse canal é a gente achar parceiros que tenham a cabeça de distribuição, mas que também falam de execução num patamar muito forte. É um desafio. Tá, jóia. Vamos para um rápido intervalo e já já voltamos mais com um papo reto com a Bade Jovem. A CHEP está presente no dia a dia do setor atacadista distribuidor e é com grande satisfação que vemos ao longo dos anos a evolução da logística no setor. Estamos no Brasil há 16 anos e possuímos uma ampla rede de centros de serviços de aproximadamente 20 pontos espalhados por todo território nacional. Temos a certeza que a solução de pooling de fase de contentores facilita a logística das organizações, reduz custos, aumenta a eficiência e, mais do que isso, é um elemento fundamental para viabilizar as melhores práticas de sustentabilidade ao meio ambiente. A cada novo dia Meu prazer, minha alegria É poder alimentar você É cuidar para que você possa viver melhor Quero se fazer bem Se fazer bem feliz Gostamos de fazer bem o que te faz bem Piracanjuba De poucos clientes e muitas filas para muitos clientes e nenhuma espera De áreas que não se falavam para áreas integradas que aumentam a produtividade De uma equipe que cuidava dos processos para processos que otimizam as equipes A TOTOS existe para tornar nossos clientes mais competitivos Junto com eles, criamos histórias de sucesso Transforme seu negócio com o software de gestão da TOTOS Pensando juntos, fazemos melhor TOTOS Mãe, faz um bolo de chão Colate Mãe, pode Mas volta a zó As mulheres têm poderes O poder de limpeza de Tix-NP é um deles Com enzimas ativas ele remove toda a sujeira deixando as roupas limpas e perfumadas sem você pagar mais Tix-NP Poderoso como você A TXEP está presente no dia a dia do setor atacadista distribuidor e é com grande satisfação que vemos ao longo dos anos a evolução da logística no setor Estamos no Brasil há 16 anos e possuímos uma ampla rede de serviços aproximadamente 20 pontos espalhados por todo território nacional Temos a certeza que a solução de pooling de fase de contentores facilita a logística das organizações reduz custos aumenta a eficiência e mais do que isso é elemento fundamental para viabilizar as melhores práticas de sustentabilidade ao meio ambiente A cada novo dia Meu prazer, minha alegria É poder alimentar você É cuidar pra que você possa viver melhor Quero se fazer bem Se fazer bem feliz Gostamos de fazer bem o que te faz bem Piracão e Upa De poucos clientes e muitas filas para muitos clientes e nenhuma espera De áreas que não se falavam para áreas integradas que aumentam a produtividade De uma equipe que cuidava dos processos para processos que otimizam as equipes A TOTOS existe para tornar nossos clientes mais competitivos Junto com eles criamos histórias de sucesso Transforme seu negócio com o software de gestão da TOTOS Pensando juntos fazemos melhor TOTOS TXNP apresenta O poder da mulher de ler pensamento Mãe Faz um bolo de chão Colate Mãe Pode Mas volta as horas As mulheres têm poderes O poder de limpeza de TXNP é um deles Com enzimas ativas ele remove toda a sujeira deixando as roupas limpas e perfumadas sem você pagar mais TXNP Poderoso como você A TXNP está presente no dia a dia do setor atacadista distribuidor e é com grande satisfação que vemos ao longo dos anos a evolução da logística no setor Estamos no Brasil há 16 anos e possuímos uma ampla rede de centros de serviços aproximadamente 20 pontos espalhados por todo território nacional Temos a certeza que a solução de pune de fase de contentores facilita a logística das organizações reduz custos aumenta a eficiência e mais do que isso é elemento fundamental para viabilizar as melhores práticas de sustentabilidade ao meio ambiente A cada novo dia Meu prazer, minha alegria É poder alimentar você É cuidar pra que você possa viver melhor Quero se fazer bem Se fazer bem feliz Gostamos de fazer bem o que te faz bem Viracão e o pé Voltamos direto da Abade 2014 Curitiba Papo reto com a Abade Jovem Com os membros da Abade Jovem Presidente da Abade Jovem Joyce Sabat E Celso Toso Membro fundador da Abade Jovem Recebendo a Cristiane Souza Diretora do canal Indireto da Unilever Para quem eu direciono a pergunta agora Cristiane Nesse cenário que a gente está conversando aqui De parceria, de relacionamento Quais são as maiores oportunidades Que a indústria tem com o distribuidor E o distribuidor tem com a indústria Esse cenário de continuidade De relacionamento Bom, acho que A gente tem trabalhado muito de perto E eu acho que esse é um dos grandes segredos Para a gente Não ser atropelado por uma notícia nova A gente está sempre se falando bastante Para que a gente consiga ver as oportunidades E fazer tudo o que precisa para abraçá-las E não deixar passar Então, eu acho que A gente ter uma proximidade grande Ter uma conversa muito sincera Um com o outro Em todas as oportunidades Ou queixas E estar abraçado nesse sentido Faz com que os nossos negócios Alavanquem bastante Então, a gente tem muito essa sensação De que a Unilever propõe muita coisa Para os nossos AEs Muitas coisas que mudam, às vezes Até a forma de gestão deles Dentro da empresa E essa oportunidade Só é realmente Transformada em negócio Quando a E.V. nisso Também é uma oportunidade de crescimento Então, eu acho que a maior coisa Está nessa ligação aí Salson, sua visão como distribuidor Nessa mesma pergunta Acho que o microfone já foi lá fora Acho que depois você pode responder essa questão Vamos agora lá O pessoal está lá Tem um pessoal Membro da Abade Jovem Aqui no nosso instante Um deles Tem uma pergunta direcionada Para alguns dos debatedores Aqui na nossa mesa Boa tarde Boa tarde, Cris Meu nome é Rafael Do DEC Virtual A minha pergunta é As últimas pesquisas Mostram que as grandes redes de varejo Elas não conseguem crescer E as lojas de vizinhança Vêm crescendo Então a minha pergunta é Como a companhia enxerga O futuro dessas lojas E a outra Essas grandes redes Também vem montando modelos de negócio De lojas de vizinhança E a outra pergunta é Se essas grandes redes Podem ameaçar Essas lojas independentes de vizinhança Bom, é excelente a sua pergunta Muito obrigada E é uma visão bastante interessante A gente sabe que o pequeno varejo Realmente tem sido bastante atrativo E aí o motivo das grandes marcas Estarem também abrindo lojas de vizinhança Mas o nosso papel E a gente faz isso muito propositadamente É fazer com que o pequeno varejo Se profissionalize cada vez mais Então você sabe disso Porque vocês são os nossos AEs também E como que a gente atua Com o pequeno varejo Em relação a disponibilizar Para eles algumas atividades Que só os grandes varejistas Tinham até a gente Conseguir fazer, por exemplo O nosso programa Fidelidade Hoje a gente tem 25 mil lojas Nossa intenção é chegar em 50 mil lojas De lojas de fidelidade E essas lojas têm um padrão De atendimento Até com merchandising Que muitas lojas nunca nem tinham visto Merchandising da indústria Que vai através da parceria com os AEs Com um monte de atividades Dentro da loja Com um pensamento de execução de gôndola Que eles não tinham Então, de fato, a gente consegue Colocá-los num padrão de execução Mais parecido com loja maior Com que faça com que eles, de fato Tenham uma permanência maior no mercado De uma maneira mais profissionalizada Então, embora tenha muita gente grande Abrindo loja pequena O nosso papel e a nossa intenção É fazer com que os menores Cada vez mais fiquem fortalecidos Então, essa é uma frente importante A gente tem uma outra frente em São Paulo Ainda como piloto Que a gente tem uma parceria com a Scantec Que é uma empresa que faz a gestão Mudança de um software de checkout do varejo E com isso, nesse sistema Eu consigo fazer operação virtual Para o lojista de pequeno porte instantaneamente Então, eu uso toda a força de vendas do meu AE Que conhece a operação antecipadamente Que leva a oportunidade para o varejista E ativa o varejo De uma forma bem mais parecida Com o grande varejo Então, é dessa forma Que a gente acha que a gente consegue Fazer com que eles fiquem cada vez Mais relevantes e profissionalizados Aproveitando que o nosso microfone está aí fora Agradeço a pergunta do jovem Da ADEC virtual Se algum de vocês quiser fazer mais uma pergunta Estamos aqui à vontade Para receber mais uma pergunta Do grupo da Bade Jovem Mais alguém? Acho que não Obrigado, Cris Não? Obrigado pela participação Voltamos agora com o nosso estúdio Com a Cristiane Souza Cristiane Quais são A execução no ponto de venda? Cada vez mais a indústria exige a execução no ponto de venda Como é que está o trabalho de vocês com relação a isso? Então, eu estava comentando antes Que a gente tem uma parceria muito importante Com alguns varejos do vizinhança Essa parceria, ela engloba Você ter merchandising na loja Você, com essa força de merchandising Bem treinada pelos AEs Eles sabem qual é o tamanho de frentes O facing que a gente chama Que as nossas marcas deveriam ter Frente ao que a gente tem de mercado com elas Coloca as nossas marcas nas pontas de gândola Porque você consegue, de fato Gerar uma atração maior para as marcas Você tem uma sugestão de sortimento Voltado para aquele tamanho de loja Então, você, de fato, consegue colocar O que é relevante para o mercado No padrão de loja que ele atende Você tem uma série de atividades De execução de gândola Então, a gente tem os planogramas Que são altamente estudados Que tem muito a ver com o que a Shopper quer E espera naquela missão de compra Para aquele canal Então, tudo isso é execução pura Que a gente começou com menos de 4 mil lojas Fomos para 7 mil, 15 mil ano passado 25 esse ano Vamos fechar em 35 E a gente não para de querer crescer Porque essa é a fonte de crescimento super relevante Que, de fato, a gente vê que essas lojas Versus as lojas que não têm esse modelo Na fidelidade Essas lojas crescem muito mais E que paga tudo isso, inclusive Então, é uma coisa que não vai terminar A gente tem, na verdade, muito interesse De cada vez mais estar com mais lojas Nesse programa Fidelidade Celso, antes do microfone ir lá para fora No nosso estante A gente fez uma pergunta Sobre as oportunidades do distribuidor E da indústria Com relação a essa parceria Queria que você respondesse a Nora Eu concordo plenamente com o que a Cris falou Com relação ao trabalho de merchandising E da profissionalização do pequeno varejo Para ter ideia Hoje, na nossa equipe A gente tem uma média de 1,2 promotor Para cada vendedor A minha equipe de promotores Já é maior do que a de vendedores É um trabalho difícil Porque a gente precisa Além de fazer o trabalho Precisa ensinar o pequeno varejista E precisa também provar para ele Que isso funciona Provar através de números Provar mostrando que o crescimento das categorias Que a gente aplicou Essas metas de execução Foi superior ao do resto da loja Então, essa é uma das oportunidades Continuar fazendo com que esse pessoal acredite nesse trabalho Vejo também uma outra oportunidade grande Eu sou do interior Então, a gente não tem grandes centros E as lojas do canal direto nessas regiões Não são lojas tão grandes Hoje, eu acho que a gente já tem uma equipe capaz e madura De atender, às vezes até melhor do que a própria indústria E de uma forma mais barata Os clientes que, em um outro momento Eram clientes do canal direto A gente sabe a dificuldade que a indústria tem Em chegar até todos os cantos do Brasil Atendendo essas lojas de médio porte Então, acho que depois de tanto amadurecimento A gente já tem capacidade de atender muito bem E, obviamente, de levar o mesmo crescimento Das lojas do pequeno varejo para esses do médio Acho que essas são as duas principais Mas o futuro preocupa um pouco com relação A isso que foi perguntado pelo colega As grandes redes colocando pequenas lojas E o nosso pequeno varejista ainda não estando preparado para o futuro É uma empresa familiar Como a maior parte dos atacados também é Não tem um plano de associação planejado Então, isso preocupa um pouco Porque é o nosso mercado Jorge, você quer fazer alguma pergunta? Sim, ainda falando de varejo Mas, ao invés de falar dos pequenininhos Falar dos varejos grandes E, mais especificamente, do cash carry Ou do atacarejo Naquela conta de dois terços Atacado especializado Um terço atacado Aí dentro estão as lojas de cash carry Cada vez são mais presentes no território? Não, não Na verdade, você está falando entre atacado E o atacado especializado Eles estão realmente fora E você tem toda razão É um formato que cresce muito O último ano cresceu mais de 40% Esse ano tem patamares muito grandes Que cresce muito em função de abertura de novas lojas Eles estão em um plano de expansão muito forte E o mercado do Brasil Que realmente está levando muito lojista Para esse formato Então, o que a gente sabe é Basicamente, 70% do volume de vendas Do cash carry É para o modelo não só de varejo Mas também de transformadores Então, para o segmento mais de público Que a gente poderia dizer de empresas E é diferente do mundo inteiro Onde o cash and carry é só para eles A gente vê no cash and carry do Brasil Um mix de shopper final Consumidor final E é muito engraçado A gente está aprendendo a trabalhar com esse formato Multiformato, na verdade Tentando aí ver como trabalhar com os diversos públicos Mas é muito interessante que vocês já enxergam Essa vocação varejista dentro do cash carry E a partir daí a relação vai evoluir Nas bases corretas Exato, você tem razão Você tocou na questão da profissionalização Das grandes redes que estão montando lojas De pequeno e médio varejo E isso preocupa vocês Preocupa vocês em que sentido? Na questão da sucessão do pequeno varejo Que ainda não está preparado Mas vocês já estão trabalhando dessa maneira Tem iniciativas do SEBRAE Do varejo competitivo Que trabalha para uma maior competitividade dessas lojas Você não acha que um fator Do pequeno varejista está ali no balcão Ele já conhecer a vizinhança E ele ser muito mais rápido Nessa gestão de sortimento Do que uma grande empresa Que tem gerente, diretor, executivo A decisão tem que ir lá para cima É mais demorada ou não? Com certeza Mas eu vejo que o brasileiro gosta de novidade Então uma loja padronizada Bonita, com mix adequado Ela se vende muito bem Em alguns eventos que a gente fez Inclusive em parceria com a Unilever O que eu particularmente busco muito vender Para esse pequeno varejo Inclusive falando também do cash and care É que eu acho que ele tem que se preocupar mais em vender Justamente o que tu falou No relacionamento O cliente que vai para a loja de vizinhança Ele não está buscando preço Ele está buscando comodidade Se ele quisesse preço Ele pegava o carro e ia para o cash and care Então o que a gente tenta vender Para esse pessoal É que ele tem que se preocupar Ocupar o seu tempo Em manter a sua loja bonita Em manter a sua loja limpa Em ter uma boa sessão de hortifruti Que é a compra diária Em ter uma boa sessão de frios Em uma padaria Talvez hoje com o artifício do pão congelado Está fácil de todos terem E o nosso mix Ele acaba indo na carona Ele nem sempre é gerador de tráfico Às vezes é, mas nem sempre A compra diária é de comprar o pão O queijo, o leite E a fruta E se a loja está agradável Ele vai acabar gastando mais tempo ali E fazendo toda essa compra Então acho que o principal é isso Contra essa ameaça Não tem como a gente concorrer O pequeno concorrer Com os grandes que montam lojas pequenas Com tecnologia Com visual Com marketing E muito menos com preço Então acho que a gente tem que buscar O serviço A proximidade De conhecer O seu vizinho Que é quem frequenta a loja Sabe do que ele gosta O que ele está procurando Às vezes até a questão do crédito A velha caderneta A velha e boa caderneta Cristiane, só para encerrar A Unilever é líder Em diversas categorias E o consumidor brasileiro Ele está mais exigente Como vocês ficam antenados A esse novo tipo de consumidor? Sempre ficamos Na verdade Em termos de qualidade Isso é uma das principais Prioridades da Unilever Então A gente Sempre está Tentando trazer Cada vez mais marcas Com melhor comunicação Para poder exatamente Mostrar para todos A qualidade dos produtos E como fazer Para poder De fato usá-los E tudo mais Mas a gente tem Uma especificação Em relação A qualidade dos nossos produtos Muito, muito alta E é algo que É inegociável Dentro da companhia Nesse sentido Bom, o papo foi bom Mas a gente está Com o tempo curto Temos que encerrar Quero agradecer A presença dos jovens Que abrilhentaram Aqui o nosso estande Da EBC Editora Aqui na 34ª Convenção Anual Do Atacadista Distribuidor E a EBC Editora Que edita A revista Distribuição Focada no setor Atacadista Distribuidor E a revista Abastecimento Focada no pequeno E no médio Varejo brasileiro Quero agradecer A presença Da Cristiane Souza Ela é diretora Do canal indireto Da Unilever Presença de Joyce Sabat Presidente da Abade Jovem E do Celso Toso Membro fundador Também da Abade Jovem Voltaremos a qualquer momento Com mais entrevistas Debates E mesas redondas Aqui direto Da Abade 2014 Curitiba Fique com a gente A CHEP está presente No dia a dia Do setor Atacadista Distribuidor E é com grande satisfação Que vemos Ao longo dos anos A evolução